Hebreus 11, 20 a 22, é o nosso texto aí, hoje vamos acabar esse texto, terminar o estudo desse texto, Hebreus 11, 20 a 22. Texto curtinho aí, que tem uma lição importante sobre a fé. Eu coloquei aqui a lição sobre a fé, que tem nesses três versículos, e eu escrevi uma frase assim, a frase que eu escrevi com a lição sobre a fé, que esses três versículos encerram. A verdadeira fé, se manifesta, na certeza de eventos futuros, revelados por Deus. Então, é um capítulo, capítulo 11, é um capítulo que realça bastante, a questão da fé, e uma das lições desse capítulo, está nesses três versículos, uma das lições. Há várias lições sobre a fé, em Hebreus 11. Mas uma delas, que está consubstanciada, nesses três versículos, é essa. A verdadeira fé, se manifesta, na certeza, dos eventos futuros, revelados por Deus. Então, essa é uma lição, que está presente aqui, que parece brotar, naturalmente, desses três versículos. Então, vamos ler os três versículos, e ver se essa lição, realmente, brota deles. Então, veja aí o que diz, o que dizem, esses três versículos. Dá para enxergar? Está pequeno? Dá para enxergar e ir atrás? Dá? Abadil, você consegue ver? Não? Não consegue? Está mal, hein? Ok. Mais alguém que não está conseguindo ver, tem que aumentar? Dá para ver, todo mundo? Só Abadil que não? Ah. Então, Abadil, aguenta as pontas aí, que é coisa, você senta aqui na frente. Então, fala assim, Hebreus 11, 20, 21 e 22. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do Êxodo, dos filhos de Israel, bem como deu ordens, quanto aos seus próprios ossos. Então, aí estão os três versículos, e desses três versículos, então, nós extraímos essa lição sobre a fé. A verdadeira fé se manifesta na certeza dos eventos futuros revelados por Deus. Então, temos uma fé cristã? Temos. Como essa fé se manifesta? Temos aprendido várias formas como essa fé se manifesta em Hebreus 11. São várias lições até agora. Mas uma delas é essa. A fé cristã, ela tem certas certezas acerca de eventos que vão acontecer. Eventos do por vir. E esses três versículos mostram isso. Na semana passada, nós olhamos para o versículo 20. Versículo 20, e nós vimos o exemplo de Isaac, na semana passada. Então, nós dividimos o texto em três partes. O exemplo de Isaac, no versículo 20, o exemplo de Jacó, no versículo 21, e o exemplo de José, no versículo 22. É muito simples isso. Dá para ver isso com muita clareza. Não tem dificuldade nenhuma em perceber essa divisão natural do texto. É uma divisão natural que há no texto. Nós nem precisamos criar a divisão. Basta apenas descobri-la. Ela está aí. O versículo 20 fala do exemplo de Isaac. O 21 fala do exemplo de Jacó. O 22 fala do exemplo de José. Então, as três divisões estão dadas naturalmente pelo próprio escritor. Nós vimos a primeira divisão. O exemplo de Isaac. Ele abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. A partir daqui, nós aprendemos então, que a bênção de Isaac não foi só um desejo que ele teve. Nós estudamos essas bênçãos. Vimos em Gênesis 27, o enunciado dessas bênçãos. Já estudamos isso nos cultos de domingo à noite, Gênesis 27. Estamos já no capítulo 29. Não faz muito tempo que estudamos o capítulo 27. E vimos que Jacó roubou, por assim dizer, a bênção de Esaú. E obteve a bênção que era devida ao primogênito. Ele obteve por meio de certos artifícios. E essa bênção era marcada por pronunciamento sobre o futuro. E depois, quando Esaú chegou, Isaac também o abençoou, entre aspas. Pronunciando coisas que não eram muito agradáveis. E nós estudamos isso também. E aprendemos que esses eventos futuros, que faziam parte da bênção de Isaac sobre Jacó e sobre Esaú, esses eventos futuros, nós aprendemos que os que diziam respeito a Esaú, se cumpriram. Ele iria morar num lugar seco. E realmente ele morou numa região bastante seca. Nós vimos até fotografia aqui do lugar hoje. Não há vegetação nenhuma. Um deserto, ele habitou lá. Os seus descendentes seriam guerreiros, e realmente foram guerreiros. Nós vimos textos bíblicos que falam sobre isso. Sobre os Edomitas sendo guerreiros e vivendo da espada. O texto fala que eles seriam servos dos descendentes de Jacó. E eles foram, de fato, servos dos descendentes de Jacó. E nós vimos as evidências disso. Então, as profecias ligadas a Esaú, A bênção de Esaú, por assim dizer, se cumpriu. Vimos que a bênção pronunciada, acerca de coisas futuras ligadas a Jacó, Estas, nós vimos que ainda não se cumpriram. Há muitas coisas que Jacó disse, ou melhor, que Isaac disse, Acerca do futuro de Jacó e seus descendentes, que não se cumpriram. Se não se cumpriram, então nós temos duas opções de interpretação. Ou Deus falhou, ou elas ainda vão se cumprir. Qual é a opção certa? Letra A ou letra B? Letra B. Elas ainda vão se cumprir. E nós vimos textos proféticos falando sobre o cumprimento dessas coisas. Mas já estudamos tudo isso na semana passada, foi? Foi na semana passada. Semana passada já estudamos tudo isso. E não temos mais que bater nessa teclinha aí, porque já vimos tudo isso aí. Agora, hoje, então, nós vamos ver essa lição novamente, a lição aí que fala que a verdadeira fé se manifesta na certeza dos eventos futuros revelados por Deus. Nós vamos ver o segundo exemplo disso na vida de Jacó. Agora vem, então, o exemplo de Jacó. Antes, vamos lembrar que no 11.1, o autor de Hebreus já tinha dado uma dica disso. Veja o versículo 1. Ronaldo, mostra aí o versículo 1 para que os irmãos não se esqueçam de que isso já foi dito aí logo no comecinho. É como se a certeza de eventos futuros fosse aí uma espécie de substância, de essência da fé. Veja, na própria definição de fé, nós vemos isso aqui. Veja, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Agora, notem bem, essas coisas que se esperam não são as coisas que eu espero porque eu quero esperar. Ah, eu espero ter um carro novo, eu espero ter uma casa própria, eu espero ter um emprego melhor. Não é isso, não é isso. Isso aí você pode até crer que Deus vai lhe dar, mas a fé de que fala aqui não é isso. São as coisas que se esperam porque Deus prometeu que iria realizá-las. É disso que o texto está falando. Não está falando sobre a expectativa pessoal de cada um. Ah, eu quero muito emagrecer. Ah, eu tenho fé que eu vou emagrecer. Você pode morrer com 350 quilos. Isso não é algo relacionado ao que o texto está dizendo aqui. O texto fala de coisas que se esperam porque Deus mandou esperá-las. Deus disse, ó, espere isso porque isso acontecerá. Então, são eventos futuros prometidos, revelados por Deus. E ela é a convicção de fatos que se não vem. O que nós temos aqui é um paralelismo. Fatos que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Por quê? Porque Deus prometeu e eu tenho fé que Ele vai realizar isso. Então, isso é fé. Então, o autor de Hebreus já deu essa dica para nós lá. Agora, está dando exemplos disso aqui, nesses versículos. Vamos ver agora, então, o versículo 21. Veja lá, 21, o que diz aí. Pela fé Jacó, quando estava para morrer. Então, aqui, nós estamos chegando na sequência dos eventos bíblicos. Nós estamos chegando no fim do livro de Gênesis. O autor de Hebreus, ele está construindo o seu texto, começando em Gênesis. E ele vai nos preparar, daqui a pouquinho, para entrar no outro livro da Bíblia. Que livro? Que livro? Que livro? Deu de bandeja, não é? Deu de bandeja. Está nos preparando para entrar no outro livro. Êxodo. Então, ele está caminhando conosco pela história do Antigo Testamento. Ele começou lá, lá atrás, em Gênesis. Lá no comecinho de Gênesis, lá falando, lá sobre Enoque. Falando sobre Noé. Lá atrás. E agora está já no finalzinho do livro de Gênesis. Ele ia na igreja Batista Redenção e ouvia os sermões sobre Gênesis. Ele sabia muito sobre Gênesis. Tinha tudo na cabeça, não é? Não é isso? Tudo na cabeça. Então, ele escreve o seu texto, seguindo a sequência cronológica de Gênesis. Está chegando no finalzinho. Aqui já o finzinho da vida de Jacó. Então, veja aí. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E é aqui que vai entrar a questão da fé em coisas futuras. Quando o autor de Hebreus escreveu isso, ele estava pensando em Gênesis 48. Quantos capítulos tem Gênesis? 50. Ele já está no 48 aqui. Então, vamos ver que bênçãos eram essas. Vejam aí. Gênesis 48. Ronaldo, abra lá. Veja aí. Mostre aí. Gênesis 48, 8 a 21. Vamos ver que bênçãos eram essas aí. Gênesis 48, 8. Veja aí. Olha o que diz aí o texto. Vocês conhecem a história. Eu falei o quê? Gênesis 48, 8 a 21. É isso aí. Vocês conhecem a história, sabem que José foi vendido pelos seus irmãos e passou grande parte da sua vida longe do seu pai. Seu pai pensou que ele tinha sido despedaçado por uma fera no campo. O seu pai, Jacó, foi enganado pelos seus irmãos. No final, vocês sabem a história, ele se tornou um grande governador no Egito e salvou toda a família de Israel da fome. E os judeus então, os israelitas então, foram morar no Egito, na terra de Gózen e permaneceram ali sob a proteção de José. E depois que José morreu, faraó, preocupado com o crescimento desse povo que habitava na terra de Gózen, ali no Egito, começou a escravizar esse povo, para que esse povo não ganhasse força e não se tornasse uma ameaça para os egípcios ali. Mas aqui, nós temos José sendo abordado aí por seu pai já no finzinho da vida. Veja então o que acontece. Tendo Israel visto os filhos de José, disse Quem são estes? Aí eu li, não conhecia ainda os seus netos, né? Respondeu José a seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Era a prática patriarcal, era isso. Porque os patriarcas, eles tinham funções proféticas, funções sacerdotais e funções governamentais também. Os patriarcas tinham isso. Eles eram profetas, eles eram, eles realizavam também funções sacerdotais. Por isso que eles faziam altares e tudo mais. Então aqui ele vai abençoar. Aqui ele vai abençoar os netos dele, porque eles detêm essas funções. Então veja, os patriarcas detêm essas funções. José, pois, fê-los chegar a ele e ele os beijou e os abraçou. Prossegue? Então disse Israel, Israel é Jacó, né? A José, eu não cuidar a ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentro dos joelhos de seu pai, inclinou-se a terra diante da sua face. Aqui você vê que eram crianças ainda pequenas, né? Como é que eu sei? Porque eles estavam ali entre os joelhos do seu pai, como se crianças ali no colo do avô. 13. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Por que ele fez isso? Porque ele os colocou nessa posição. Porque ele queria que a mão direita de Israel, ficasse sobre Manassés, que era o mais velho. Ele queria que a bênção principal, fosse dada a Manassés, o mais velho. E a bênção do segundo filho, simbolizada na mão esquerda, ficasse sobre Efraim. Essa era a mentalidade de José. Ele colocou, então, os filhos de tal modo, que o pai pudesse abençoá-los assim. Muito bem, vamos ver o que acontece, então. Mas Israel estendeu a mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Em vez de ele fazer assim, ele fez assim. Que era o mais novo. E a sua esquerda, sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não obstante ser Manassés o primogênito. Em vez de ele fazer assim, ele fez assim. Ele inverteu. Ele deu a bênção do mais velho, para o mais novo. Por que ele fez isso? Por quê? Qual a razão disso? Alguém desconfia do porquê? Hã? Quem desconfia do porquê? Por que ele fez assim? Hã? Exatamente. A grande suspeita, é que ele, era o mais novo, e tinha herdado a bênção do primogênito. Ele quis repetir isso. Ele quis favorecer, mais uma vez, o mais novo, com a bênção do primogênito. Porque ele tinha sido o mais novo, e tinha obtido a bênção do primogênito. Ele quis dar continuidade a isso. Aliás, aliás, se você olhar na história dos patriarcas, você vê que Abraão aconteceu mesmo. Quem era o primogênito de Abraão? Ismael. Quem ganhou a bênção do primogênito? Isaac. Ismael foi rejeitado. Então, parece que essa, essa, essa prática, era meio comum, esse, esse fenômeno, de favorecer o mais novo, com a bênção da primogenitura, parece que isso, entre os patriarcas, Deus realizava isso, com certa frequência. aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó, e agora está acontecendo com Efraim. Efraim era mais moço, e está herdando a bênção do mais velho. Jacó, José gostou do que aconteceu? quando viu o pai fazendo assim? Claro que não. Ele queria, ele tinha o primogênito dele, ele queria favorecer o primogênito dele. Mas veja o que acontece aí. e abençoa José, dizendo, o Deus em cuja presença, andaram meus pais, Abrão e Isaac, o Deus que me sustentou, durante a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado, de todo mal, abençoa estes rapazes, seja neles, chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abrão e Isaac, e cresçam em multidão, no meio da terra. Vendo José, que seu pai, puser a mão direita, sobre a cabeça de Efraim, foi listo desagradável, e tomou a mão de seu pai, para mudar a cabeça, da cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassésio. Ele foi até, catou a mão do velhinho, põe aqui a mão, está ficando caduco, não? E disse José a seu pai, não assim meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita, sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou, e disse, eu sei meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo, seu irmão menor, será maior do que ele, e a sua descendência, será uma multidão de nações. Continue, assim os abençoou, naquele dia, declarando, por vós Israel, abençoará, dizendo, Deus te faça, como a Efraim, e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim, adiante do de Manassés. Depois, disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra, de vossos pais. Ok? Ok. Bom, qual era então, o evento futuro, ou os eventos futuros, ligados aos filhos de José, que Jacó, mencionou aqui? Os dois serão multidões, tanto Efraim, quanto Manassés, serão povos grandes, mas quem seria o maior? Efraim. Efraim será um povo, muito maior. Agora, é interessante notar, isso aqui já se cumpriu? Sim ou não? Já. Já. É interessante, observar o seguinte, no Antigo Testamento, depois da divisão do reino de Israel, vocês sabem a história, Israel teve, foi constituído num reino unido, quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E o segundo? E o terceiro? E o quarto? O que aconteceu na época do rei Roboão? que foi algo assim, que marcou a história, de Israel para sempre, o que foi? A divisão do reino unido em dois, as dez tribos do norte, que ficaram com o nome de Israel, e as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, que ficaram conhecidos como o reino de Judá. Então, vocês tem o reino do norte, Israel, e o reino de Judá no sul. O reino de Judá, permaneceu fiel, a linhagem de Davi, o reino do norte, teve diversas dinastias distintas. Bom, o que acontece então? Esses, esses dois reinos, viraram países diferentes. É como, por exemplo, se o sudeste, se desligasse do Brasil. É o sudeste, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, virassem outro país. Então, tem lá, o nosso, o reino do sul aqui. Somos outro país, com outro presidente, outras leis, e o restante do Brasil é outro país. É o sonho dos gaúchos, né? Os gaúchos querem fazer isso há muito tempo, né? Eles querem criar a República dos Pampas, né? E ter lá o seu país ali. Enfim, se isso acontecesse aqui, nós teríamos então dois países distintos. Aconteceu em Israel. Dois países distintos. E o que aconteceu? Aconteceu a tribo de Efraim, que pertencia ao reino do norte, se tornou tão grande, que um dos nomes dados ao reino do norte, sabe qual era? Efraim. Eles cresceram tanto, e foram tão dominantes, e foram tão numerosos, cumprindo a benção de Jacó, que o nome do reino do norte, um dos nomes foi Efraim. Vejam, quer ver um exemplo disso? Dá uma olhadinha. Em Isaías 7,2. Isaías 7,2. Veja lá, Ronaldo. Isaías 7,2. Então, se cumpriu. São profecias já cumpridas, né? São profecias que já aconteceram. Nós não temos que esperar, que elas ocorram, porque elas já ocorreram. Já tiveram lugar na história. Isaías 7,2. Deus se avisa a casa de Davi. A Síria, está aliada com? O que era Efraim? O reino do norte. A Síria se aliou ao reino do norte, que era fronteiriço, a Síria ficava ao norte do reino do norte, ela se aliou com Efraim, com o reino do norte. Então, ficou agitado o coração de Acás, que era rei de Judá. E o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então, vejam aí o nome que é dado ao reino do norte. Efraim. Por quê? Porque a proficiência se cumpriu, se tornou um reino poderoso, um povo enorme. Tem outras evidências em Oséias, Oséias 4,17, Oséias 3,1, quem está anotando? Ronaldo, veja lá, Oséias 4,17, Oséias 3,1, veja lá. Mas, por causa dessa bênção, a tribo de José não existe? É. Porque ele adotou os filhos. A segunda pergunta, então não tem uma tribo de José? Não. Não tem nenhuma tribo chamada José. As tribos todas têm os nomes dos filhos de Jacó, mas não tem uma tribo chamada José. A tribo de José virou duas, né? Jacó adotou. Os seus dois filhos são meus agora. São meus filhos agora. Efraim, Manassés. Ok, por isso não tem a tribo de José. Veja aí, qual que é o texto que eu falei? Oséias 4,17, Efraim está entregue aos ídolos. Efraim aqui é todo o reino do norte. É triste isso, o reino do norte se corrompeu totalmente. Tanto que, em 722, o rei da Síria invadiu o reino do norte e levou os cativos. E as dez tribos praticamente desapareceram. As dez tribos do norte desapareceram. O reino do norte nunca se recuperou. O reino do sul se recuperou. Foi levado para Babilônia e se recuperou. mas o reino do norte nunca se recuperou. Nunca. Outro texto em Oséias é o 13,1. 13,1. Oséias 13,1. Que fala também de Efraim se referindo ao país inteiro. São sinais de que a profecia de Jacó se cumpriu. Ali é o 13,1. quando falava a Efraim havia tremor. Foi exaltado em Israel. Olha aí. Mas ele se fez culpado no tocante a Baal. Idólatras. Se tornaram idólatras. E morreu. Então, aí o juízo de Deus profetizado contra o reino do norte especificamente contra o Efraim. Mas a profecia de Jacó referente à grandeza do povo isso realmente ocorreu. Bom, então nós temos isso aí. Volta lá agora, Ronaldo. Volta para Hebreus e vamos ver o restante do versículo. Então, Jacó pronunciou uma bênção referente aos dois filhos de José. Algo ligado ao futuro não era só um desejo. Ele era como que um profeta afirmando coisas ligadas ao futuro. E isso realmente se cumpriu. Pela fé ele afirmou essas coisas. Porque como patriarca que era, Deus atuava nele como se ele fosse um profeta. E ele creu naquelas revelações de Deus. E abençoou os seus netos com base nessa fé naquilo que haveria de acontecer. Agora veja como termina o versículo. O versículo termina assim. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão adorou. Agora aqui é meio estranho, né? Porque assim, isso que aparece aqui esse episódio de Jacó apoiado apoiado sobre o bordão aqui adorar adorar é se prostrar. Ele se prostrou ou seja, ele segurou ele segurou num bordão e se e se jogou no chão. Ok? Ele segurou ali apoiado tá velhinho, né? Velhinho mal consegue andar imagina pra se se prostrar, né? Então ele segurando ali no bordão ele se prostrou ali. agora quando você lê o capítulo quarenta e oito que é o momento dessa bênção você não vê isso isso não acontece isso acontece no capítulo quarenta e sete veja no quarenta e sete os versículos vinte e nove são três versículos só no capítulo quarenta e sete veja aí Gênesis quarenta e sete vinte e nove o autor de Hebreus mesclou as duas histórias aqui ele mesclou as duas histórias porque ele mesclou as duas histórias na cabeça dele tava meio confuso não ele quis fazer aí alguma conexão prática acerca dessas coisas veja o quarenta e sete vinte e nove aproximando-se pois o tempo da morte de Israel tudo ali juntinho né? com aquele com o que acontece no quarenta e oito é claro que ele logo vai seguir chamou a José seu filho ele disse se agora achei mercê a tua presença rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade rogo-te que me não enterres no Egito ok? é uma é um como é que a gente pode dizer isso aqui isso aqui é algo muito estranho pra nossa cultura isso aqui que tá acontecendo eu vou falar pra vocês e vocês vão estranhar tá mas é assim é assim tá assim quando fala aqui olha é que é ponhas a mão debaixo da minha coxa isso aqui é um eufemismo na verdade a prática era o filho colocar a mão nos genitais do pai isso pra nós é um absurdo isso pra nós é um absurdo mas o significado disso era o seguinte olha você tem que jurar pela minha descendência e pela minha força essa era a ideia você vai jurar pela minha descendência e pela minha força você vai jurar pela força da minha juventude você vai jurar por isso que na mente daqueles homens a descendência e a força da juventude e o resultado da força da juventude que era a própria descendência isso era sagrado isso era sagrado você vai você vai jurar por algo que é sagrado pra mim e a forma simbólica de jurar dessa forma era assim a pessoa colocava a mão nos genitais do pai então pra nós isso meu Deus é um absurdo isso pra nós isso é é o cúmulo da indecência mas naqueles dias não era assim é que é assim na bíblia as questões ligadas a sexualidade ao contrário do que dizem são questões vistas com muita naturalidade é o homem moderno que é bobão ri de tudo fala de sexo da risadinha que é um tonto é um bobo imaturo que acha ter a mente aberta mas é um bobão menciona a sexualidade e já dá risadinha que nem criança que não aprendeu nada na vida os homens bíblicos não eles viam as questões de sexualidade com maturidade não viam com malícia como adolescentes imaturos bobinhos dando risadinhas escondidos pra lá e pra cá fazendo piadinhas bobas não, não era assim eles viam essas questões com maturidade e aqui nós temos um sinal disso então isso nos choca um pouco eu sei que nos choca mas lembrem-se é uma outra cultura de milênios e milênios atrás estamos falando aqui de milênios atrás 5 mil anos atrás estamos falando aqui num outro lugar numa outra realidade cultural é outra coisa mas o que está acontecendo aqui é um gesto solene é um gesto solene José vai fazer um juramento solene e pra isso Jacó ordena que ele haja dessa forma ok muito bem então veja finalzinho do 29 rogo-te que me não enterres no Egito ele diz porém que eu jaza com meus pais por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles respondeu José farei segundo a tua palavra então então lhe disse Jacó jura-me e ele jurou-lhe e aqui vem Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama é possível que o episódio de que fala hebreus aí que Jacó prostrado segurando ali no bordão ele adorou seja esse episódio aqui então não é o mesmo momento olha o que vem na sequência aí é não um é isso é o versículo um do outro capítulo não dá do outro capítulo não do outro capítulo do 38 ah tem que buscar nossa que chato tem que ter uma sequência olha aqui passadas estas coisas então não foi no mesmo dia passadas estas coisas disseram José teu pai está enfermo aí veio a bênção sobre os filhos aí ele chamou e abençoou os filhos de José mas antes algum tempo antes ele fez esse pedido olha leve meu corpo para Canaã eu quero ser enterrado lá jura solenemente isso ele jurou aí então Jacó se prostrou e adorou então o que nós temos aqui são dois eventos distintos que o autor de Hebreus juntou ele colocou a adoração de Jacó relacionada ligada a bênção de Efraim a Anacés ele colocou assim mas na verdade parece que os eventos estão estão separados é que no texto vai entender que ele fez assim na cama é dá para entender isso mas não é isso não a sofrida não dá para entender que ele ele encostou na cabeceira da cama né ele encostou na cabeceira da cama e adorou ele fez assim adorou mas não foi assim não deve ser entendido que junto a cabeceira ele se jogou ele se lançou junto a cabeceira da cama perto da cabeceira essa é a ideia presente aliás tem traduções que em vez de falar que ele se lançou junto a cabeceira fala que ele se lançou junto ao bordão em vez de cabeceira fala bordão mas o que é interessante notar a gente não consegue imaginar direito a cena como é que foi a cena mas o que é interessante observar é o seguinte essa essa fé que tem certeza de que algo vai acontecer porque Deus revelou essa fé produz na pessoa que a tem um efeito que efeito é qual efeito adoração é interessante observar isso aí isso aqui escorre do texto é uma notinha de rodapé no texto olha quando Jacó falou pela fé sobre as coisas futuras o que ele fez o que ele fez ele adorou então é muito interessante isso aí as pessoas gostam de escatologia não gostam? gostam de escatologia por quê? curiosidade curiosidade será que o anticristo está aí ou não está? será que a marca da besta é a vacina ou não é? enfim essas bobagens todas aí mas qual é o objetivo supremo da escatologia? fazer com que eu faça o quê? o quê? o objetivo supremo da minha fé nas coisas futuras é fazer com que eu me lance ao chão e adore o senhor voltará o que eu faço? quando será que é que ele volta? será que está voltando? será que o puto tinha um antigo? cara essa boca pode falar bobagem sabe o que você tem que fazer? jogue-se no chão e adore obrigado senhor porque o senhor virá a Bíblia fala que haverá uma grande tribulação e o juízo de Deus cairá sobre a humanidade obrigado senhor louvado seja o seu nome porque a sua justiça se estabelecerá um dia a sua justiça chegará eu te adoro porque a sua justiça chegará Jacó se lançou no chão dizendo eu te adoro porque um dia esses meninos vão crescer e se tornarão grandes povos eu te adoro porque meus ossos não vão ficar aqui no Egito serão levados para a terra de Canaã eu te adoro pelos eventos futuros que eu sei que vão acontecer por isso eu te adoro ele se prostrou velhinho lá velhinho se prostrou e adorou então é interessante notar isso aí o que a fé o que a fé que é ligada aos eventos futuros produz na pessoa então adoração adoração então é importante aprender essa lição porque nós não estamos reagindo corretamente a escatologia bíblica nós estudamos escatologia bíblica só para fazer especulações como se Deus tivesse jogado para nós algumas charadas e a gente tem que adivinhar será que é como se fossem enigmas jogados Deus brincando com a gente de enigmas eu tenho que adivinhar o número da besta é 666 meu vizinho mora na casa 666 e ele é meio besta mesmo então será que ele é o anticristo e ficamos aí com essas bobagens será que a vacina será que a vacina é a marca será que e ficamos com essas coisas na cabeça quando Deus não nos deu a sua palavra para isso gente o nosso Deus é o criador do universo ele não está brincando conosco com bobagens claro que não não está brincando conosco com besteiras com charadinhas jogando para nós para ver se a gente é esperto e adivinha ele nos deu uma revelação não enigmas para nós desvendarmos revelação então o que nós sabemos sabemos que o senhor voltará eu me prostro e adoro a Deus dizendo senhor obrigado o senhor vai voltar e a minha esperança vai acabar sabemos que haverá uma tribulação que haverá um homem da iniquidade que se levantará enganará ainda mais o mundo que já está tão enganado eu te adoro senhor porque o senhor vai começar o seu juízo fazendo com que o povo mau siga esse homem perverso e o senhor os destruirá depois manifestando a sua justiça eu te adoro porque a sua justiça ficará de pé e vai se manifestar um dia esse é o valor da escatologia a escatologia ela não cria nuvens no meu coração não ela dobra meu coração ela dobra faz com que eu adore ao senhor com uma intensidade maior imagina o esforço de jacó para se lançar o chão ali segurando no bordão velhinho mas quando ele teve ciência do que Deus faria no futuro foi o que ele fez ele adorou ao senhor é muito interessante muito importante isso nós temos que aprender como é a nossa fé como é a fé cristã a fé cristã é uma fé que conhece eventos futuros porque Deus os revelou e em face desses eventos ela se prostra e adora Deus humildemente eu te louvo porque essas coisas virão um dia e eu creio que virão porque o senhor as revelou não é isso para que serve a escatologia então para que serve a escatologia matar minha curiosidade não a escatologia serve para me transformar num adorador mais intenso mais fiel mais constante bom qual é o último aí o exemplo de José acaba é facinho isso aqui pela fé José próximo do seu fim aqui está acabando Gênesis já está acabando José próximo do seu fim fez menção do Êxodo fez menção do Êxodo dos filhos de Israel bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos então isso aí aparece em Gênesis 50 Gênesis 50 24 25 e 26 aí aparece esse José falando isso José está profetizando veja Gênesis 50 24 a 26 Ronaldo mostre lá para a gente acabar esse trechinho Gênesis 50 24 a 26 olha lá disse José seus irmãos eu morro porém Deus certamente vos visitará está profetizando aqui e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar Abraão a Isaac e a Jacó onde é que eles estavam nessa época onde? no Egito Deus os visitou quem foi o homem que Deus usou para levá-los embora do Egito para a terra dos seus ancestrais Moisés que é o próximo na lista não é? eu acho que Hebreus 11 23 fala de Moisés não fala? dá uma olhada aí fala ou não fala? olha aí o autor de Hebreus terminou Gênesis foi para Êxodo logo no comecinho então veja aí José certamente e farei meus ossos daqui morreu José da idade de 110 anos embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito ele foi levado para Canaã ou não foi? foi? foi foi sim veja veja o que diz aí Êxodo 13 19 Êxodo 13 19 levem os meus ossos para Canaã tinha certeza ele tinha certeza que eles iriam embora tinha certeza Êxodo 13 19 também levou Moisés consigo os os ossos de José pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente dizendo certamente Deus os visitará daqui pois levai convosco os meus ossos então cumpriu o desejo dele profecia dele vocês vão embora quando forem levem meus ossos e os ossos foram levados para Canaã então o que a fé cristã faz a fé cristã conforme aprendemos na primeira frase aqui se manifesta na certeza dos eventos futuros revelados por Deus muito bem quais são os eventos futuros que nos foram revelados por Deus quem quer falar fala um no evento futuro um evento mas que evento específico a volta de Cristo outro evento futuro oi o arrebatamento da igreja a Bíblia fala que a igreja será levada para o encontro do Senhor nos ares a glorificação dos corpos dos que estiverem vivos naquele dia oi o juízo de Deus contra os ímpios eles vão os ímpios vão dar crédito a mentira o que mais terra de Abraão terra de Abraão terra de Abraão não entendi qual é o evento qual é o evento você está falando uma terra prometida que evento que é ah o reino o reino ok haverá um reino Cristo reinando na terra na terra prometida Jerusalém restaurada que outro evento a condenação dos ímpios os ímpios já vão para o inferno quando morrem mas a condenação deles ao lago de fogo ressurretos a condenação dos ímpios agora é só na alma o corpo vai para o cemitério a Bíblia fala que os ímpios vão ressuscitar também e serão lançados no lago de fogo o que mais outro evento futuro a condenação a Bíblia fala que Satanás a besta e o falso profeta serão também lançados no lago de fogo Satanás está condenado são eventos futuros nós cremos nisso ou não cremos tem mais evento futuro o novo céu é o fim de tudo é o novo céu e a nova terra imaginaram como deve ser bonito esse lugar quando ele criar tudo novo novo céu e nova terra e nós em corpos glorificados o que é corpo glorificado é um corpo que sai brilhando assim é isso é um corpo que brilha é uma luzinha o homem lâmpada é isso não o que é corpo glorificado o que é corpo glorificado oi é um corpo que não se deteriora é um corpo que não envelhece é um corpo que não adoece é um corpo que não não se decompõe é como o corpo de Jesus na ressurreição quando os discípulos viram Jesus ressurreto eles não viram lá um corpo etéreo brilhante não um corpo normal falaram com ele comeram com Jesus comeram com ele comeram com ele andaram com ele conversaram com ele normal mas era um corpo que não se deteriorava era um corpo glorificado é um corpo assim que nós teremos temos um corpo assim num novo céu e numa nova terra então esses eventos futuros nos aguardam e nós cremos nisso cremos a fé cristã a fé crê nisso o incrédulo fala eu tenho muita fé em Deus tem nada você crê a fé do incrédulo é um misto de otimismo sei lá o que a crença vaga num criador sei lá se é que ele crê num Deus mesmo a fé cristã não a fé cristã envolve certas certezas e essas certezas são ligadas ao futuro não é como a fé do incrédulo você fala para o incrédulo você tem fé ele fala tenho tenho muita fé em Deus até bêbado fala isso no boteco ele fala tenho fé em Deus ele fala não tem noção do que é fé a fé cristã ela é muito bem definida a fé cristã ela envolve o crer em Cristo como filho de Deus salvador o depositar nele a confiança de vida eterna e nele só em mais nada nem ninguém e entre outras coisas que nós aprendemos né aí na Bíblia a fé também em eventos do por vir que a sua palavra revelou que a nossa esperança o Senhor voltará o Senhor nos chamará para si o Senhor nos livrará do corpo desta morte o Senhor nos dará um lar com ele o Senhor criará o novo céu a nova terra o Senhor o Senhor matará o inico o Senhor estabelecerá a justiça para sempre tudo isso nós aguardamos um novo céu a nova terra onde habita a justiça uma nova criação tudo isso vai passar Pedro fala que esse mundo vai ser consumido e devastado pelo fogo e ele criará novas todas as coisas e nós habitaremos com ele para sempre nessa nova criação tudo isso compõe a nossa esperança a nossa fé e diante disso qual deve ser a nossa reação de acordo com o texto que nós lemos aqui adoração adoração Senhor eu te adoro eu me prosto te adorando porque essas coisas vão acontecer eu sei eu sei porque o Senhor revelou e o Senhor é a verdade o Senhor Jesus nunca mentiu ele sempre disse a verdade e ele falou dessas coisas a sua palavra é a verdade o Senhor nos revelou isso nós cremos nisso temos essa esperança e nós adoramos ao Senhor por isso porque temos essa esperança no nosso coração agora o incrédulo tem esperança do que? qual que é a esperança do incrédulo? o mundo vai melhorar o mundo vai melhorar é e para ele melhorar o que ele considera melhorar para nós é o que? é piorar ele vê coisa acontecendo ele fala está melhorando a mesma coisa a gente fala está piorando está piorando ele olha e fala nossa como está melhor na época da minha avó era tão rígido a gente olha e fala meu Deus está piorando cada vez mais então até os conceitos são outros porque ele é enganado pelo diabo que cegou o seu entendimento e ele crê que o que é mal é bom e o que é bom é mal ele acredita nisso ele inverte ele chama o mal de bem e o bem de mal ele é assim a mente dele é corrompida não dá para dialogar com ele não tem como agora a experiência a esperança de um incrédulo que ele abriga no seu coração irmãos desculpem é é pior do que a esperança de um animal porque um animal ele não pode ter esperança mas se ele pudesse qual seria a esperança dele? não morrer atropelado talvez não morrer de fome não morrer de maus tratos essa seria a esperança dele o que de pior espera um animal? uma morte violenta um cachorro o que de pior um cachorro poderia esperar? ter uma morte violenta ter um o que de pior pode esperar uma serpente uma cobra ter uma morte violenta é isso agora e o ser humano incrédulo o que de pior ele pode esperar? quem dera quem dera o pior que ele pudesse esperar fosse uma morte violenta quem dera porque o que ele pode esperar de acordo com a Bíblia é simplesmente de um terror inenarrável não dá para narrar o terror que o espera não existem palavras do vocabulário humano para descrever a desgraça que aguarda o incrédulo então que esperança ele tem? o que o aguarda? é o zênite da desgraça é a desgraça no seu conceito mais pleno e infinito é isso o que o aguarda então por isso nós que temos essa esperança santa e bendita fazemos o que? adoramos porque ela se relaciona com aquilo de que Deus nos livrou o livramento dele foi tão grande tão grande de um mal tão aterrador que a única resposta diante da escatologia que o crente dá é o que? adorar Senhor eu te adoro não sei eu não sei o que fazer eu não sei como eu posso expressar corporalmente a minha gratidão eu não sei eu vou me lançar aqui no chão eu vou me estender aqui no chão para te adorar eu não sei eu não sei o que dizer porque o seu livramento que me aguarda é tão imenso e tão maravilhoso que eu só posso eu não tenho palavras eu tenho só que me prostrar e dizer louvado seja o seu nome louvado seja o seu nome é isso então essa é a fé de Hebreus 11 quem tem essa fé levanta a mão essa é a nossa fé amém que essa fé cresça em nós e nos transforme vamos fazer oração oi é isso é eles queriam não é possível que não a visão de ressurreição talvez não fosse tão presente na mente deles era o desejo de estar com a família e a grande valorização daquela terra eu não quero ficar aqui para sempre eu quero eu quero ficar lá e claro claro que havia uma esperança na ressurreição e tudo mais mas isso é muito obscuro aqui nessa altura da revelação é muito obscuro mas o apreço pela terra e pela família quero estar com os meus ancestrais tá oração senhor obrigado por esse tempo aqui e por essas lições sobre a fé verdadeira obrigado porque aprendemos hoje que a fé verdadeira envolve o acolher as suas revelações acerca do futuro coisas que o senhor nos tem falado na sua palavra e obrigado porque isso deve nos impulsionar uma adoração mais intensa continua nos abençoar com a sua palavra e nos ensinar para que nós ó Deus possamos oferecer ao senhor essa resposta diante das coisas que o senhor revelou sobre o futuro que a nossa resposta seja sempre a adoração como aconteceu com o Jacó que se prostrou ali apoiado no seu bordão que aconteça conosco também que nos prostremos diante do senhor sabendo do futuro glorioso que o senhor nos reservou futuro esse que nós esperamos pela fé que o senhor mesmo depositou no nosso coração louvamos o seu nome engrandecemos ao senhor por tudo isso e o fazemos em nome de Jesus amém amém